A Fumaça do Cachimbo Em minha viola quando eu replicar Já não aguento a saudade da Baianinha Maria Se Deus quiser este ano eu voltarei pra Bahia Vou realizar meu sonho na igreja de Salvador Vou me casar com Maria, Baianinha meu amor Eu quero que ela saiba que eu gosto tanto dela E que de tanta paixão estou morrendo por ela Já fizeram até feitiço pra roubar ela de mim Mas eu tenho muita fé no meu senhor do bom fim A Fumaça do Cachimbo da vovó Sobe pro ar, sobe pro ar Leva meu pedido pro pai Oxalá Leva meu pedido pro pai Oxalá E a tabaca e replicando acompanha Meu cantar, meu cantar Em minha viola quando eu replicar Em minha viola quando eu replicar